será será que vamos ter que responder pelos erros a mais equipe campeã e aí equipe ataque grobe novamente a carol não tem como fugir do ataque grobe jogou g4 ataque grobe quero jogar ataque grobe a carol ficou revoltada no vídeo anterior ela perdeu a partida porque ela fugiu dos temas e ela falou assim não eu já vou jogar a próxima então ela está muito revoltada ela jogou toda a revolta do mundo porém tem que aprender ensina aí e aí equipe campeã tudo bem com você eu sou a carol e eu sou o rodrigo e esse é o canal capivara do xadrez o canal dedicado aos apaixonados pelo xadrez se liga no vídeo de hoje g4 forçado ataque grobe acabou se a pessoa joga d5 você joga bispo g2 e se ela jogar c6 agora eu vou jogar h3 se ela jogar c6 você joga h3 beleza o que ela tem que fazer agora a partida que eu joguei contra o game bologan eu expliquei no vídeo anterior ele jogou e sim e aqui você tem que combater o centro você joga d4 se ele capturar você captura com a dama mas se ele avançar você joga c4 se ele capturar que ele não deve você joga cavalo c3 não é bispo pôr não é bispo pôr beleza se ele jogar por exemplo esse lance defendendo você cutuca primeiro e bate depois nossa entendeu seu cavalo tem e4 controlando d6 o bispo não pode a mas ele era de bispo mas ele faz esse lance rodrigo ele ataca mais uma vez você joga cavalo f3 beleza cavalo f3 defendendo muitas variantes joga com torre é loucura beleza por ele dá cheque aqui em você você não quer perder o bispo porque se você joga bispo d2 muitas vezes ele joga um cavalo com teminhas você só faz esse aqui ó rei de lado e a sua torre vai apoiar o ataque aqui blá 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 beleza ah mas onde ele tá complicado tem um tema mais interessante você joga g4 ele joga e5 qual o lance d3 d3 peraí vamos lá se ele jogar e5 d3 e se você jogar g4 ele joga e5 é d3 porque rodrigo porque pra h5 que é fraco fraquíssimo pessoal fala que é forte mas não é forte não joga g5 porque bispo tá apoiando isso em muitas variantes você entrega o peão pra g6 e tem um ataque de dama blu batendo em g6 beleza agora carol vai jogar tá preparada vamos lá minha segunda partida de grobe em eu vou começar a jogar grobe agora linha principal em já se inscreva no canal ativa o sininho depois da partida eu comento o que será que eu jogo agora idéias da grobil da grobe ataque grobe 1g4 forçado o oponente até com medo e ela vai vai para cima instinto grobiano o ataque grobe é isso é caos a abertura do caos você é agressivo você quer jogar uma forma agressiva joga ataque grobe ou ela sabe o teminha o tema que ela tá armando isso aqui ó ou acabou será que o adversário é bom em táticas adversário dela é o ideal ship e tá com mil quatrocentos e vinte e oito se a carol ganhar dele ganha os pontinhos rock pronto será que ela vai jogar agora hein será que é o estilo grobiano ou estilo qual estilo será que ela vai jogar hum interessante fez a duplinha mágica e cutucou então foi lá e agora o adversário cometeu o adversário cometeu lá pequena o pequeno blunder o que será que vai acontecer nessa parte né na grobe pode acontecer tudo tudo e mais um pouco será que a carol vai fazer um reverso nele vamos acompanhar o adversário tá com muito receio da carol se inscreva no canal deixe seu like bispo f3 um lance muito curioso em equipe esse lance é muito interessante ameaça o cavalo ameaça o cavalo provavelmente o adversário vai voltar esse cavalo não voltou bem com a dama não tá nem aí com nada será que ela vai jogar né bispo f4 interessantíssimo lance a carol a carol é só ataque equipe olha se você desafiar a carol carol capivara pode ter certeza ela vai te atacar dama por interessante rei de lado ela não perde o ataque ela quer o ataque a todo custo a todo custo pro adversário digo isso ainda ele já tá com medo o que que eu faço o que que eu faço não sei tô sofrendo pediu né enfrentou a carol é forçado g4 nossa ele já foi pro lado antes da carol ameaçar ele já foi pro lado aí entra a malandragem né a malandragem chandreis vamos ver a carol fez o torre ah o adversário e agora o que será que a carol joga hein duplo lindo lance infiltrou infiltrou tem atividade infiltrou tem atividade a carol tá com tudo tá com tudo e ameaçou o que será que essa menina ameaçou será será que vamos ter que responder pelos erros a mais uma bomba eu não quero nem ouvir uma bomba no tabuleiro uma segunda partida de grove não sei se eu fui muito bem ali no começo mas depois eu senti um pouquinho mais de ataque nessa partida melhor do que a primeira que é difícil é né dá uma olhada aí vamos lá vamos pra análise equipe aproveita já deixa o seu like se inscreva no canal é importantíssimo isso pro canal é eu acho que ali no começo eu não não jogou g4 adversário jogou d5 jogou bispo g2 jogou g6 você consegue capturar o peão agora? não ele capturou o peão? não se ele não capturou o peão olha só g4 d5 bispo g2 capturou o peão qual o seu lance? se ele captura o peão é c4 porque ele saiu da proteção de b7 você concorda? ela não lembrava c4 não não é isso as vezes a pessoa confunde você tá explicando pra pessoa e a pessoa não entende o que eu tô dizendo pra você e pra Carol é que a pessoa capturou o peão quando ele captura o peão ele soltou o osso ele soltou o b7 você joga c4 se ele não capturar você não joga c4 então nessa posição ele capturou o c4? não g4? não não capturou o g4 então qual que é o seu lance? ele não capturou o g4 se ele não capturou o g4 qual que é o seu lance? qual que é o seu lance? g4 d5 bispo g2 c6 qual o seu lance? não lembro h3 h3 porque ele não capturou g4 então não é só cc3 se ele não capturar eu jogo h3 se ele não capturar aí você joga h3 porque aí você vai ter contra a jogu na próxima eu vou lembrar isso aí ele não capturou você jogou d4 não é h3 esse lance não faz praticamente nada na posição beleza? aí é que você tem que ter o que eu quero falar pra vocês é que tem que ter como que eu digo uma pressão tem que ter uma pressão no centro é como andar né isso porque aqui ó se ele joga d5 você joga bispo g2 e ele captura ele soltou o peão b7 então você joga c4 ele joga c6 peão por peão por e tensão tensão em b7 e tensão em d5 é isso o ataque grover é agora que eu tô jogando eu tô começando a sentir não caia na ilusão de dama c8 e pegar a que morreu porque dama tá atacando o bispo então é cavalo c3 primeiro beleza? pegaram a dica? ótimo então beleza g4 d5 bispo g2 g6 e h3 h3 sem medo de ser feliz beleza? mas aqui você jogou d4 segue o bispo por sem contra jogo algum pra você e cavalo c3 talvez foi um contra jogo mas após era nisso que eu tava pensando cavalo f6 aí ele ficou aí já acabou aí você jogou bispo g5 é sai dali cavalo sai cavalo praejado chegou e6 e acabou a graça ele atrapalhou minha vida seguiu então cavalo f3 bispo g7 cavalo e5 aqui pra cima também e aqui tinha o golpe aqui tinha o golpe na partida anterior porque na partida anterior acompanhei o vídeo anterior a Carol nessa posição ela tinha o bispo em f4 quando na verdade era em g5 porque agora a ameaça é golpe fatal cavalo por bispo ah sim lembrei da outra partida seguiu seguiu o bispo f5 e a Carol a ameaça da Carol vamos supor que ele jogue bobo jogue rock simplesmente cavalo por bispo se h6 cavalo por cavalo cheque peão por e bispo por tirando a torre da coluna ou trocar o bispo beleza não aconteceu nada disso porque foi jogado o bispo f5 e a Carol rock curto seguiu o rock curto seguiu o dama d2 muito bom ali eu fui atrás do bispo muito bom tem que ir atrás de alguém e a ameaça sua aqui era e4 olha que interessante contra jogo ah e4 e4 vamos supor que bispo por cavalo por se peão por bispo por e a ameaça é fatal no b7 beleza agora dama d2 dama d2 é interessante porque tem uma ideia de bispo h6 aí ele fez h6 ele endoidou ele endoidou e agora segue bispo por dama por então ele jogou cavalo h5 ali eu me senti desconfortável porque minha dama ficou um pouco presa aqui eu acho que seria interessante jogar um e4 nele vai um e4 pra cima desse rapaz jogou bispo f3 beleza aí ele jogou dama bispo por ficou um pouco confusa essa situação aí né agora tá mais tranquilo concorda? agora sim mas a hora que tava dama e ele colocou um monte de peças eu vou simplificá-lo o grande tema dessa partida é que pode jogar cavalo em b só que ele volta pra cá e aí você faz cavalo atacando torre e cavalo ataca o rei temas assim e captura o peão como assim Rodrigo? cavalo ataca o peão se cavalo defende cavalo ataca a torre se torre sai sai torta aqui já segue ganhando a torre mas se ele joga a torre aqui cavalo cheque rei sai cavalo por e ganhou combinações tem que calcular isso beleza? como que eu calculo isso jogando? tem que jogar muita partida beleza? dama por e resolveu a nossa tática peão por rei sai a Carol já armou o mate o mate não a coluna tava aberta tinha que pôr a minha torre igual com o Morphe da série temos a série do Morphe aqui tá passando o card agora seguiu torre G1 na coluna aberta e se ele faz um lance bobo cavalo por um lance muito interessante eu não tinha visto isso isso aí torre G ele não jogou e ele levou esse lindo lance cavalo G6 cheque torre por bispo por e torre por entrou e tá ameaçando a torre dobrante não dobrou a torre porque após cavalo a ameaça é mate dobrou a torre e não se preocupou com o peão isso é contra jogo equipe não é que a pessoa ameaçou você você já deve defender não faça uma contra ameaça igual a Carolzita fez Carol Capivara tá no Michez ameaçando o mate agora eu vou jogar grobe e agora cavalo pulo em boom mate parabéns esse parabéns não é porque ganhou mas se tivesse perdido também parabéns não pode ter resistência vou jogar G4 agora então pessoal se inscreve aqui no canal deixa o seu like compartilha com seus amigos pra eles verem como que é essa grobe louco né loucura total é especialista na grobe o pessoal já tá com medo de mim na escandinava só pra te avisar eu tô enfrentando o pessoal de 1800 1900 eu tô com 1400 né e eles tão falando nossa Carol se escandinava sai de menta se escandinava tô errando detalhe ainda mas daqui a pouco tô ajustando a grobe te ajuda a ser criativo combativo espernear é importante espernear no chardines beleza? é isso aí equipe até o próximo vídeo acompanha aí tô subindo meu rate e aí tchau 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 tchau